Clientes e amigos da Sigma, trouxe uma novidade para você, principalmente você que tem Aten ou quer vir a ter um Aten da Black Magic. É o controlador para o Aten, chama Mixit. Essa mesinha aqui, muito bacana. Todo mundo que tem Aten normalmente usa via computador, até porque é uma solução IP, mas há muitos usuários que carecem ou necessitam realmente de uma mesa física e a mesa original, o controlador original do Aten não é muito barato. Esse aqui custa uma fração e funciona muito bem. Ele funciona desde o Aten television até o 2ME. Vamos dar uma olhadinha na interface dele. Olha só, é muito bonitinho. Aqui, eu tenho aqui quatro keys, muito simples, muito direto. Tem aqui as quatro keys. Eu tenho o visorzinho aqui, um visor. Eu tenho três nobs de controle, para controle e seleção. Pode apertar e pode girar. Aqui, dez inputs, mais a cor e pode ser configurado aqui, esse botão pode ser configurado para shift e vira 20 inputs para usar com o 2ME. PGM, preview, pode ser invertido. Outra coisa muito bacana, até pelo próprio controle aqui, dá para colocar os inputs SDI em primeiro plano, como 1, 2, 3 e 4. Muita gente prefere assim. Especialmente, nesses modelos aqui, eu estou usando um Production Studio 4K e os quatro primeiros inputs são HDMI. Normalmente, a gente prefere colocar os inputs 1 a 4 como SDI, também dá para configurar isso diretamente nele. Vamos ver como é que funciona aqui a configuração. O primeiro knob, apertando, vira menu e eu posso, por exemplo, configurar o endereço IP do Mixit, o endereço IP do Aten, o Gateway, por exemplo, o meu é 192.168.35.1, se eu quiser, girando aqui, alteramos os endereçamentos. Um enter, mais um enter, save, vou cancelar porque está tudo bonitinho. O segundo knobzinho aqui, o segundo knob, ele funciona para configuração da mesa em si, de botões, mapeamentos, por exemplo, só para dar um dos exemplos, aqui, habilitar o Shift, que essa teclinha virá Shift para virar com 20 inputs. Aqui, os LEDs, muito interessante, eu posso configurar até a intensidade do brilho do LED. Vamos colocar a intensidade 0, como ele ficou fraquinho, intensidade 1, 2, 3, 4. Então, tudo isso configurado. O terceiro aqui, eu configuro a saída auxiliar. A minha saída auxiliar está como input 5, posso, poderia alterar para qualquer um dos inputs. Eu tenho aqui, na linha 2, o controle dos media players. Esses dois controladores aqui são dos media players. Olha só, esse é o 1, eu vou controlar o media player 1 e o media player 2. Vamos mostrar aqui. Veja que eu mudo, vai mudar aqui, essa região do media player 1. Para ficar mais fácil, eu vou jogar o media player 1 aqui no preview. Media player 1 no preview e olha só como ele vai. Eu vou girando aqui o botãozinho e vai mudando tanto aqui no media player 1. Idem para o media player 2. Vou jogar o media player 2 no preview e vamos mudar a mesma coisa. São as mesmas imagens, mas usando... Olha só. Então, muito simples. Eu tenho aqui esse slider. Eu tenho esse sliderzinho aqui. Eu tenho aqui, tá? Aqui é como se fosse o manche. Cut e out para fazer o efeito, né? Com efeito em fade ou corte seco. DSK1 e DSK2 para GC. E esse botãozinho aqui é para usar com... Existe um utilitário, um adendo, né? Um adendo a ele, que é o RS-485KBD, que se conecta via software a programas de play-out. Então, é bastante interessante você ter a oportunidade de também controlar um play-out através da mesinha. Muito bem. Olha, em linhas gerais, é isso que faz o Mixit. Você que tem Atem ou pretende vir a ter um Atem, é uma solução muito interessante. Dá uma passadinha aqui na Sigma. Vem conhecer essa solução. A gente está aqui à disposição. Essa foi a dica de hoje. Continua ligado que está vindo muita novidade aí, tá bom?